Paleografia no curso de graduação em Arquivologia Exercícios com os documentos do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina Introdução É muito comum um pesquisador que está no início da sua pesquisa ou quem nunca teve contato com um documento ou manuscrito antigo Ao se deparar com um, fica reabatado pelo deslumbramento que um documento antigo pode nos provocar ou muito assustado, inseguro em poder tocá-lo ou até mesmo lê-lo É natural que um documento aparentemente inlegível espante o leitor Veremos nesse texto como o ensino da paleografia no curso da Arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina o exercício paleográfico de realizar com calma e cautela o empenho que pode se tornar um documento inlegível em um documento legível despertando o interesse no desconhecido decifrando histórias respeitáveis e possibilitando o acesso à informação A prática de ler manuscritos antigos, denominada de paleografia faz referência em épocas distantes desde o começo do necessário registrar e documentar atos jurídicos administrativos ou interpretar registros de documentos antigos escritos com caracteres que se tornavam indigíveis para o comum das pessoas Em comum a paleografia abrange a história da escrita e a evolução das letras bem como o suporte de escrita e instrumentos de escrever Segundo João E.B. Penínsio Franklin, a paleografia é o estudo técnico de textos na forma exterior que compreende o conhecimento de materiais e instrumentos para escrever a história e a escrita e a evolução das letras objetivando a leitura e a transcrição Essa prática de ler o manuscrito antigo requer muita leitura e muito aprendizado pois precisamos conhecer não somente o tipo da letra da época em que o documento foi escrito mas também a época em que o documento foi elaborado O momento histórico que o nosso mês foi produzido muitos arquivos, centros de documentação e informação de memória centros culturais, serviços ou redes de informações órgãos de gestão de patrimônio cultural ou outros centros responsáveis pela salvaguarda e acervos documentais detêm o seu patrimônio ou acervos documentais manuscritos ainda de medidas que dizem respeito a sua transcrição e disseminação O trabalho da paleografia sobre os fundos documentais permitirá um melhor acesso à interpretação dos documentos para pesquisadores usuários que proporcionará o conhecimento antes de tudo não só a língua e a linguagem da época em que o documento foi escrito como também permitirá desvendar como era a vida da sociedade em diferentes épocas Devemos observar durante as práticas de transcrições paleográficas a base da escrita, a tinta, a grafia das palavras, a caligrafia a pautação dos parágrafos, a pontuação, a numeração bem como eventuais tentativas de adulteração do documento Entre outros aspectos, a paleografia tem um papel de interpretar os documentos por meio da escrita determinando o tempo e o local da sua redação através do estudo metódico veremos também, além de auxiliar a leitura e a interpretação de documentos históricos a paleografia também é necessária no processo de formação do profissional arquivista A paleografia na arquivologia A instituição, a institucionalização do ensino da paleografia no exercício profissional dos arquivistas é condição importante e prescindível para o desempenho dessa profissão pois além de auxiliar a leitura e a interpretação do documento ela colabora exatamente com a classificação e a descrição dos mesmos No quadro de ciência de informação, a paleografia não pode dispersar-se de ferramentas para compreensão e o processo do gerador da informação Entendemos, portanto, que a paleografia do ensino da arquivologia pode ser utilizada no método de pesquisa associada à ciência da inflação pois uma aplicação da paleografia é a análise do conteúdo ou a operação metodológica fundamental na construção do conhecimento científico sobre a informação A disciplina da paleografia tem como finalidade desenvolver e ampliar a habilidade ao aluno da compreensão de textos antigos com o objetivo da disciplina a prática da leitura da edição de textos antigos através de aperfeiçoamento de técnicas específicas para a transcrição de documentos Os documentos são transcritos de acordo com as normas técnicas para a transcrição e edição de documentos de manuscrito Essa norma estabelece diretrizes e convenções para a transcrição e edição de documentos e manuseios destina-se a unificar os critérios das edições paleográficas possibilitando a apresentação racional e uniforme Ler um documento antigo compreende que os problemas inicialmente despertam nos alunos de certa dificuldade e recua como por exemplo o não reconhecimento do tipo da letra disparidades nas formações das palavras e frases expressões e abriberturas não usuais nos dias de hoje o estado de conservação do papel e da tinta que pode causar borrões, abrasões e perfurações o que acarretam dificuldades na leitura portanto é necessário uma reflexão na ocasião da leitura do documento sobre o momento da escrita do mesmo e se foi escrito rapidamente o que acaba acarretando as palavras unidas o seu autor iniciou a escrita tranquilamente com a grafia legível e no final do texto apresenta-se já cansado modificando sua grafia é imprescindível observar também o tipo da tinta e papéis usados se o autor era letrado se foi escrito com o próprio cunhubão a lei se é um texto formal ou informal identifica muitos identifica os modos de ler e escrever um documento importante para a análise do mesmo e é somente estudado na prática diária do contato constante com os documentos que permitirá o seu entendimento e suas transcrições efetivas o desenvolvimento das atividades da paleografia vinculado com a pesquisa, leitura e transcrição a disciplina da paleografia diplomática do uso da arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina tem como objetivo proporcionar conhecimentos teóricos e práticos necessários no campo da paleografia e na diplomática arqueoquia que tange o processo evolutivo da escrita da manuscrita em seus desdobramentos tipológicos das letras, números e formas de abrigaturas técnicas de leitura e transcrições paleográficas na disciplina a disciplina desenvolve-se na abordagem teóricas e práticas que procuram interagir do estudo da escrita antiga com as práticas de transcrição de texto observando peculiaridades da escrita à mão dos esportes, instrumentos e tintas identificando as abreviaturas e formas de tratamento pessoal de símbolos e sinais gráficos relatando a seguir as metodologias utilizadas para a transcrição do documento do manuscrito a transcrição do documento inicialmente é significada de forma escrita em diferentes formatos de letras dentro do texto procurando conhecê-las o conteúdo geral mas também são transcritas abreviaturas para a melhor compreensão do texto e para a autorização do dicionário de abreviaturas e manuseios do século XVI ao século XIX de Maria Helena O segundo momento envolve na compreensão da estrutura do texto em todo inclusive no tipo documental e nas formalidades do documento procurando verificar se é uma carta ou um ofício memorando um tipo de documento realiza a transcrição de acordo com as normas técnicas de transcrição e edição de documentos manuscritos com maior cuidado, sem pressa, fazendo o que é mais fácil no começo depois, sem cuidado, sem pressa, fazendo o que é mais fácil no começo e depois se faz o restante o aluno terá se familiarizando-se com o documento, com o escrito e ter a compreensão da letra e o texto que será mais facilmente compreendida Utiliza-se o método comparativo observando as letras e as palavras já escritas é importante ressaltar a obrigação de produzir o documento tal feito pelo autor respeitando a ortografia da época do documento bem como possíveis erros de concordância ou gramatical por fim, já tendo conhecimento do conteúdo do texto escrito recomendando-se que o uso do sumário antecedendo cada texto no qual precisa constar o seu como a data tópica cronológica ou seja, a data do local da inscrição do documento sareitando a localização e a instituição arquivística de onde o documento está sendo preservado escreveremos a experiência da prática desenvolvida no primeiro semestre de 2013 com os alunos da disciplina de paleografia e diplomática no curso de arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina o Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina buscaremos também o trabalho de aproximação dos alunos de documentos originais no seu local de guarda observando o estado e a conservação sente sua cor, seu cheiro e fazendo os mentais próprios para o manuseio para essa transcrição como luvas, guardas de pó e lupa o Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina o Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina e a HGC foi fundado no dia 7 de setembro de 1886 idealizado por José Arthur Botex O jornalista História e o advogado brasileiro Biotex foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Santa Catarina em fevereiro de 1900 o seu iniciativa foi criado dia 30 de outubro na Sociedade Catarinense de Letras e originou em 1924 a Academia Catarinense de Letras um instituto por objetivo de pesquisa e investigar e interpretar e divulgar os fatos históricos geográficos é que tem gráficos, arqueólogos, geanólogos e as demais ciências afim da história geográfica relacionando com o estado de Santa Catarina que contém em suas instalações a biblioteca sua fototeca e uma mapoteca também uma hemeroteca é que a consulta por parte dos interessados os documentos pesquisados e transcritos na atividade foram as cartas enviadas de José Arthur porque apresentando os documentos recentes das histórias constataram-se muitas utilidades para a leitura e transcrição dos mesmos as principais dificuldades estão no fato de serem documentos diversos escritos por pessoas distintas com grafias desiguais que não facilita a hora que fazemos as comparações com as letras de outros documentos ou o fato de estar no uso de abreviaturas constantes nas formas coloquiais abreviaturas essas que não mais usamos como por exemplo exo excelentíssimo ou amigo ou fé desprezado ou muito obrigado outras palavras que eu grafias se hoje modificado e do que aparente dos aparente aparente dos que surgem como erro autográfico afetuoso banacete victoroso comandante remeter catarinense higiene entre outros segue com o exemplo do documento do manuseio transcrito no Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina